Fala galera, bem-vindos ao mundo, estamos de volta com mais um vídeo para vocês no canal de FIFA 16, tá certo? E hoje o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a simulação da UEFA Champions League, tá certo? De um dos jogos, hoje vai ser Barcelona e Atlético de Madrid, né? Que vai ser um clássico aí Vamos escolher o uniforme, escolher o uniformezinho aqui, da hora, vamos com esse aqui mesmo Então, vamos lá galera, a gente vai aqui começar e eu já volto, beleza galera? Belezura galera, começamos aqui a partida, é Barcelona e Atlético de Madrid, tá certo? É uma das semifinais, aí eu vou fazer também outro jogo que é entre o Manchester City contra o Paris Saint-Germain também, tá certo? São os dois jogos que eu escolhi para simular para vocês E para quem não sabe, eu gosto muito de futebol, então é uma coisa diferenciada, né? Que geralmente, no meu estilo de pessoa nerd, assim, não gosta tanto, né? De futebol, mas eu gosto pra caralho de futebol, sério, gosto pra caralho Então vamos lá, começando aqui com o Barcelona Eu vou fazer os dois jogos na ida e na volta Aí eu vou trocar, eu vou controlar nesse primeiro jogo o Barcelona, no próximo eu vou controlar o Atlético, tá certo? Vamos lá Piquet Busquets Rakitic Tem o Soares E para jogar o Soares, aparece o Saúl Aí é perigo, aí é perigo Tem o Fernando Torres Daniel Alves chegou, destruiu o Koki ali, viado Destruiu o Koki Olha o Messi Puxou pra direitinha Chegou o Iniesta, não conseguiu roubar a bola Vamos lá O Tite tá controlando bem o jogo, por enquanto Os caras tão vindo pro ataque agora Vamos lá Vamos nessa, Griezmann Mascherano Grande Mascherano Vamos nessa Neymar Rakitic Vamos nessa Segurou o jogo Tocou pro Soares Tentou a jogada ali individual Passar pelo zagueiro Não conseguiu Chega o Busquets, né? Recebe o Busquets Volta É Busquets, né, cara? É Busquets Daniel Alves chegou, destruiu ali também De novo Vamos nessa Vamos lá Cruzamento dentro da área Chegou Tira, Iniesta Belezura Tirou Bela Piquet A gente tá tomando uma pressãozinha agora Vamos sair jogando aqui com calma Neymar Passou por um Tem o Soares no comando de ataque Divulou o Neymar Linda jogada o Neymar Tem o Messi entrando na área A intenção foi boa A intenção foi ótima, aliás Mas Faltou Muito pouco A bola Chegar no No Messi ali Piquet Boa Daniel Alves O Messi É bater pro gol Black Bateu muito fraco O Messi na bola Vamos nessa Chegou Sérgio Brooker Busquets Eu sempre esqueço o nome desse cara Como se pronuncia Soares Tem o Iniesta Pode abrir pro chute Tentou Soares Novamente Tem o Rakitic Soares A batida Pro gol Chegou A marcação Intercepta a bola Jogo tá bom Masquerano Tocou Pro Busquets Abriu no Messi Abriu no Messi Defendeu a bola Messi A batida O Black Mais uma vez Messi Que golaço Do Messi Rapaz Olha aí A primeira foi na trave Na segunda Não teve chance Perninha direita Perninha esquerda Na bola Colocadinha No canto do goleiro É gol Vamos lá Vamos nessa Vamos lá Lateral Jordi Alba Masquerano Soares Soares Raquitite Segura a bola Raquitite Tentou Briga por ela Perdeu Juanfran Augusto Fernando Torres Vai ligar o contra-ataque Ele é lento Piquet chegou Destruiu Fernando Torres Ali Cara Aí chegou Augusto Destruiu Iniesta Também Você é louco Parça Fiquei olhando Pro minimapa Pra achar o Messi Pra tocar pra ele Me ferrei Vamos lá Neymar Neymar soberano Tentei tocar Não consegui Eu segurei Muita bola ali Também Vacilei Vacilei demais Griezmann Griezmann Aí o Piquet Tem que sair na marcação Chegou Ninguém Beleza Tiro de meta Pro bravo cobrar Vamos lá Raquitite Chamou Busque Soares Soares Passou por um E já foi derrubado É falta Cartazinho amarelo Estão juiz Cartazinho amarelo Cartazinho amarelo Pro Godin Pro Godin Cara Beleza Iniesta Saiu pra jogar Balançou o corpo Iniesta Aí eu tentei Dar um corte ali Meio burro Vamos lá Iniesta corre Atrás do Griezmann Ele vai pra dentro De fundo Cruzou Bravo Boa Neymar Matou a bola Lindo Lindo Neymar Pode puxar Contra-ataque Tentou puxar Ali pro Jimmy Ele chegou Vamos lá Jorge Alba Tocou Iniesta Pode bater Pro gol Soares Mas perdeu Piquet Daniel Alves Tem o Messi Coloca no Messi Na velocidade Faz o Messi correr Puxou pra direitinha Messi Puxou pra esquerdinha Olha a chance Bateu pra direita Esquerdinha Messi Bateu de esquerdinha Ali no canto oposto Do goleiro Batendo a trave Quase Quase Aí um masquerano Corre atrás do Griezmann Griezmann é muito mais rápido Que ele Olha o perigo Sai bravo Boa Garoto Vamos nessa Raquetite Colocou o Messi Ali Tentou o Messi A jogada foi linda O passe dele Ali foi um pouquinho Mais fraco Que precisava Tem que ser um pouquinho Mais forte Na corrida Pro Messi Mas tá bom Estamos jogando bem Estamos jogando mal não Aí o Messi Tentou tocar O Felipe Luiz tomou Dimenes Godin Vamos lá Soares Corre atrás da bola Time do Barcelona Marca a saída de bola E final de jogo Vamos para o segundo tempo Vamos lá Começou o segundo tempo Mesmo time Não mudei nada Vamos lá Tocou Augusto Fernando Torres Olha a tabela Chegou o Neymar Chegou o Neymar Chegou o Neymar Para colocar Ordem na casa Jordi Tem o Busquets Jordi Alba Na velocidade Ele é rápido Põe na frente Põe na frente Quem não te pega Põe na frente Que caralho O Hanfran Pegou O viado Caralho O Hanfran Não corre tanto não Caraca Vamos nessa Então Eu achei que Alguém afasta Na velocidade Do Hanfran Ah não Tá bom Apesar que nesse jogo Pense não é mais importante Chegou o Daniel Alves Destruiu agora O Fernando Torres Ali É o Fernando Torres ou o Griezmann É o Fernando Torres E eu fui na bola Eu não achei falta Também Achei que foi na bola O Messi foi marcar Ali o jogador Olha o perigo O Kock Que perigo O Kock Vamos lá Tocou Jordi Alba Tem o Iniesta Para tocar no Iniesta Iniesta Limpou a jogada Lindo Suárez Aquitite Puta Eu ia tocar Eu ia tocar no Messi E ia sair na cara do gol Agora Veado Nossa senhora Vamos lá Suárez Volta Godin Destruiu o Godin Suárez Agora é gol Agora é gol Sérgio Busquets Era gol Mas se caísse Um pé de quem sabe Né Veado Ali Sérgio Busquets Vacilou demais Demorou demais Para chutar Olha aí Griezmann Pequena Pequena marcação Juanfran Chegou Jordi Alba Linda Tocou Sérgio Tem o Messi Messi pedindo Pediu de volta Messi Pode dar um tapinha Na bola de cabeça Muito baixinho Messi Para fazer essa jogadinha Ali Não deu certo Vamos lá Juiz Não foi nada Seu juiz Luiz Suárez Ali marcando Boa Tocou Iniesta Tem o Neymar Tem o Neymar Tocou Chegou nele Linda Jogado Lindo Lindo Tocou O Busquets Oblak Chutou ali No cantinho Linda Jogada No Neymar Jogada inteira Forjada por ele E não Deu certo Beleza Tem o cara Nível ali Na entrada É o Dani Alves Pode chegar Batendo Na mão Doblak Na perna esquerda Também Seu Dani Alves Perna esquerda É só para subir No ônibus Vamos lá Messi Vamos lá Piquet Está todo mundo No ataque Messi Puxou para o meio Tocou Piquet Iniesta Vamos trabalhar a bola Iniesta Roubou a bola De novo Tem o Neymar Tentou alcançar O Neymar Ali o Iniesta Com um passe Mas não deu certo Mas sobrou para o Soares Chegou o Godinho O Godinho é muito bom O Godinho é espetacular Piquet Que isso Fernando Torres Aí é cartãozinho Também Ficou nervoso Porque eu estava tocando a bola E não foi cartão Caraca Tá bom Seu juiz Nem queria mesmo Cartãozinho para ele Vamos lá Daniel Alves Rakitite Iniesta Tocou mal Para o Iniesta Masqueirando Olha o perigo Olha o perigo Volta Búsquets 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 Volta Filho Aí o Ferreira Carrasco Bateu para fora Quase 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 Vamos nessa Vamos lá Toquei mal também Tomei Eu me fudi Eu me fudi Pitolo Vamos nessa Neymar Volta Neymar Olha o perigo Para fora Ferreira Carrasco Vamos tocar aqui a bola Vamos sair tocando No safe Vamos fazer cagada Olha o Messi Ah mas eu nem esperava Essa bola Veado Puta que pariu Sérgio Messi Linda jogada Do Messi Põe na frente Bateu O Black Foi linda jogada Do Messi Ali Linda jogada Mesmo Bateu De esquerdinha Ali Fez o Black Cair No chão Para defender Vamos lá Dani Alves Messi Perninha esquerda Ah Felipe Luiz Olha o Messi Correndo atrás Godin O Atlético de Madrid Vem com tudo Para cima Felipe Luiz Chegou Olha o perigo Olha o perigo Bateu Bravo Soares Toca no Soares Calma Agora girou Tem O Messi Passando ali Eu olhei para o Messi Mas não deu tempo Para ele tocar não Olha o perigo Bravo Bravo E Piquet salva Sensacional Defesa do Bravo Tomando pressão Aqui Tomando pressão Não é legal Não é favorável Não é nada favorável Aliás Não está nada Tranquilo Também Olha o goleiro Dentro da área O Kock vai cobrar Chegou Bravo Vamos lá Messi Põe na frente Messi Aí o contra-ataque Tem 100 goleiro Messi Para o Suárez É só fazer Entra com o bola e tudo Suárez Entra com o bola e tudo Suárez De regolaço No contra-ataque Tranquilidade no Messi Na hora de armar o contra-ataque Suárez Entrou com o bola e tudo Para o gol Linda jogada Foi bonita a jogada Foi de contra-ataque O goleiro correndo atrás Foi lindo Foi legal Bateu ali o Suárez No meio do gol Entrou com o bola e tudo 2 a 0 Bora lá Vai Filipe Luiz vai subindo Rakitic foi falta Eu derrubei o Nossa E foi final de jogo Galera Então 2 a 0 Para a gente Vamos ver como o Barcelona Se sai No jogo de verdade Tá certo Então se vocês gostaram Deixem seu like Seu favorito Se inscrevam no canal Caso vocês não estão se inscrevendo Um grande abraço para vocês Até a próxima Valeu Falou